Eu vou contar pra vocês o relato de caso do meu TCC. Essa é a Ziggy, ela é uma cadela chihuahua e desde bem novinha ela apresenta dificuldade de se locomover. Veja que ela anda apenas com os membros torácicos no chão e a coluna fica arqueada levando os membros pélvicos. E diante dessa situação foi planejada uma maneira para a Ziggy ter mais conforto ao se locomover, respeitando sempre suas medidas anatômicas. Então com a ajuda de um colega engenheiro foi feito um modelo gráfico de um andador e em seguida esse material foi impresso pela empresa 3D Medicina. Esse foi o resultado inicial, foi feito com apenas uma roda central e com isso foi colocado em Ziggy para a gente analisar as primeiras impressões e saber quais adaptações deveriam ser feitas. Percebemos que a roda central não foi viável por questão de equilíbrio e dessa forma ela foi substituída por uma base com quatro rodinhas. O ateliê fofício da Beca também foi fundamental para a colchuação. O ateliê fofício da Beca também foi fundamental para a colchuação.